Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que analise aquilo que está a passar-se em Israel, com o regresso de Benjamin Netanyahu como o próximo Primeiro-Ministro, já indigitado pelo Presidente da República, e que em princípio vai criar uma coligação, já se sabia disso, vai criar uma coligação com os partidos religiosos e de extrema-direita e israelitas, mas talvez o próprio Netanyahu tenha ficado um pouco admirado com o facto de os parceiros internacionais, os tradicionais parceiros internacionais de Israel, estou a falar também dos Estados Unidos, terem ficado aparentemente bastante incomodados com a permanência, com a provável permanência da extrema-direita na próxima coligação e no próximo governo. É evidente que a questão dos dois países a existirem em paralelo, Israel e a Palestina, não se coloca, não se coloca nos governos de direita, de extrema-direita, mas também nunca se colocou nos últimos governos de centro ou com alguma ligação ao centro-esquerda, portanto, para Israel está claramente isto, que a existência de um país chamado Palestina não está na sua agenda. Como é que vê, embaixador, toda esta questão em Israel e, mais particularmente, como é que observa o facto de a administração Biden não estar satisfeita, aparentemente, com a presença da extrema-direita no futuro governo israelita? Estas últimas eleições, que são as quintas eleições legislativas em Israel nos últimos quatro anos, trouxeram, mais uma vez, Netanyahu, digamos, ao poder. E, Netanyahu, a única forma de chegar ao poder, como aliás tinha acontecido com a outra coligação que se opunha, Netanyahu, é juntar tudo e mais alguma coisa… Exatamente. Tendo em atenção aquilo que é o limite mínimo de votos que, nas eleições israelitas, é necessário para entrar para o Knesset, para o Parlamento, e tendo em conta que é só um círculo nacional, em Israel não há círculos específicos, há um só um círculo nacional, faz com que cada partido que tenha pelo menos 3,25%, creio que é 3,25%, não tenho agora a certeza absoluta… Creio que sim. Possa entrar para o Parlamento. E, como tal, há uma balcanização do Parlamento, e para fazer governos é preciso uma montanha de partidos. Netanyahu só conseguiu, só consegue, a última coligação foi feita com partidos árabes e com partidos de direita e com partidos de esquerda, apenas com o objetivo de pôr fora Netanyahu, essa coligação partiu internamente, porque depois, precisamente pela natureza muito diversa desses partidos, há contradições que vêm ao de cima no dia-a-dia da gestão política do país, esse governo caiu, Netanyahu regressa ao poder com eleições e vai buscar o que for necessário para se manter no poder. Netanyahu, como bem diz ele, tem ainda… Sendo que já gastou, peço desculpa por interromper, no penúltimo governo Netanyahu já gastou a possibilidade de fazer coligações à esquerda do Likud, portanto desta vez teve que ir à direita. Tem que ir à direita do Likud, e foi à direita do Likud a um limite que nunca se tinha visto na política israelita, porque foi buscar uma personalidade, eu vou buscar o nome dele, Itamar Ben-Gvir, que é, que vai para Ministro da Segurança Interna, e Itamar Ben-Gvir foi proibido de fazer parte do exército israelita por extremismo, quer dizer, se nós pensarmos bem o que isto significa, foi condenado a certa altura por ter ligações a grupos terroristas, considerados terroristas pelos países ocidentais, nomeadamente pelos Estados Unidos, e foi condenado por ter atitudes de racismo anti-árabe, e é um claro promotor da expansão de Israel para a faixa ocidental do Jordão, do aumento dos colonatos, da destruição das casas em Jerusalém Oriental, e do não respeito pelos lugares sagrados, que faz parte dos dois lados, das duas religiões ali predominantes, que fazem parte, digamos, de qualquer compromisso. Os Estados Unidos ficam sempre nesta matéria numa zona cinzenta, porque por um lado, e Anthony Blinken, o secretário de Estado americano, disse-o, há um compromisso securitário sacro-santo, ele utilizou a expressão sacro-santo, em relação a Israel, e portanto, em última instância os Estados Unidos estarão sempre com Israel, e já se percebeu que estarão sempre com Israel e ele faça a Israel o que fizer, basicamente. Porque, agora também convém lembrar a quem nos está a ouvir, os Estados Unidos não impõem em Israel o cumprimento de resoluções do Conselho de Segurança que os próprios Estados Unidos aprovaram face a Israel, e portanto, Israel não está a ser pressionada pelos Estados Unidos para cumprir resoluções do Conselho de Segurança que os Estados Unidos aprovaram. Aliás, só eram possíveis aprovar se os Estados Unidos quisessem, claro. Têm direito de veto. E portanto, Israel está sempre à vontade, porque vai avançando sempre, e como a sua segurança é o elemento fundamental, porque tem muito a ver com a política interna americana, pode ir avançando. Blinken já disse que esperava que Israel mantivesse a postura de apoio ao princípio dos dois Estados, mas o António já referiu, o princípio dos dois Estados hoje em dia é considerado quase como uma coisa mirífica. Mas este líder deste partido radical sionista diz claramente que é contra os dois Estados, diz claramente que é a favor da expansão dos comunados, diz claramente que é a favor da tomada da zona ocidental do Jordão. E mais do que isso, vai ficar agora com a polícia de fronteiras, que é a zona que toma conta da ação israelita na zona ocidental do Jordão. É colocar a raposa dentro da capoeira. O mundo ocidental, que está preocupado com a Ucrânia, e que se preocupa sempre muito menos com os mortos palestinos do que com outros mortos, está, digamos, neste momento a leste do assunto. A União Europeia faz aquelas declarações básicas e falas há sempre de rejeição de tudo aquilo que põe em causa os princípios dos dois Estados, etc. Mas depois não faz nada de concreto a não ser pagar a reconstrução das casas que depois sejam tiradas abaixo, particularmente em Gaza. E portanto estamos numa situação em que a instabilidade é maior e tem condições para aumentar, e este governo só podem ser más notícias. Agora, há aqui um elemento novo que é se a situação se degradar no tocante ao Irá, ao Irão. Se Israel vier a ser utilizada como arma de arremesso, eu quando digo arremesso é arremesso mesmo, de bombardeamentos face ao Irão e às estruturas nucleares do Irão. Israel conseguirá recuperar uma credibilidade que faz falta a Netanyahu. E Netanyahu, que foi sempre, sempre na primeira linha dos que se opunham, por exemplo, ao acordo nuclear com o Irão, estará seguramente disponível a servir de mão mais longa à ação junto do Irão. E aí teria salvo. Veremos os próximos tempos, mas tudo isto é feito sempre num clima que só preanuncia mais tensão, mais guerra e uma situação de mais violência. Provavelmente também acontecerá, dir-me a sua opinião, embaixador, acontecerá que os países musulmanos que assinaram os chamados acordos de Abrão com Israel vão, talvez, tentar perceber se vale a pena ou não manter o foco nesses acordos. Não sei, porque, no fundo, os acordos de Abrão, que convém dizê-lo, é o restabelecimento das relações entre Israel e vários países árabes, particularmente alguns membros da Liga Árabe, não todos, são, no fundo, a consagração prática daquilo que era à vontade desses países de deixarem de ter esta espécie de agressividade sistemática face a Israel, que na prática já não vinha a passar-se. E, por outro lado, também temos que perceber que muitos desses países, por exemplo, no tocante à questão iraniana, estão do lado de Israel. Exatamente, claro. Porque são países que vivem, aqueles que vivem sob a tutela da Arábia Saudita e outros, como sejam Marrocos, o Sudão, etc. E esses países são países que têm uma preocupação de, em primeiro lugar, de normalizar-se no plano internacional. E também estiveram com os palestinos, estiveram com a causa palestina. Eu diria mais por política, pelo politicamente correto árabe durante décadas, do que propriamente hoje em dia pelo apreço que têm, quer pela autoridade palestina em Ramalá, quer por aquilo que são as estruturas que estão com o Hamas na faixa de Gaza. Claro, claro. Portanto, não podem desligar-se porque sentem que a chamada rua árabe, de certa maneira, ainda tem esse sentimento da profunda injustiça criada face aos palestinos. E, portanto, procuram aqui um entendimento e os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos foram hábeis, porque, no fundo, consagraram aquilo que já era a vontade de muitos deles de criar um sentimento de normalidade. Haverá condições para que isto se prolongue? É preciso perceber que estes acordos foram feitos com um governo israelita diferente. E, portanto, não sei em que medida é que Netanyahu os incentivará, por exemplo, a alargar o número de países. E nós vimos que o anterior Primeiro-Ministro deslocou-se a vários destes países que fizeram acordos de Abraão. Não estou muito a ver Netanyahu a ser convidado a este tipo de deslocações. Claro, claro. A tensão vai aumentar na relação entre os árabes e Israel, mas não, digamos, a um ponto de pôr em causa dos acordos, na minha opinião. Sim, sim. Muito bem. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa pois voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.